Olá galera do curso técnico de eletromecânica, professor Luiz Sérgio. Estamos de volta em mais uma aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos e lembrando que nós estamos falando sobre os sistemas pneumáticos. Nesta aula nós iremos falar um pouco a respeito dos atuadores e das válvulas direcionais. Vamos fazer aí uma análise dos tipos e o princípio de funcionamento dos atuadores pneumáticos e iniciar aí, pelo menos a noção inicial do funcionamento das válvulas direcionais. Este será o primeiro vídeo deste conteúdo. No segundo vídeo nós daremos continuidade ao estudo das válvulas direcionais e nela nós iremos falar sobre a identificação deste tipo de válvula. Então ficaremos aí para dar mais informações a respeito das válvulas direcionais no segundo vídeo. Então vamos começar falando aí sobre os atuadores. Os atuadores são, como o nome já está indicando, são equipamentos que atuam no ambiente, que realizam o trabalho no sistema. Então é o último componente aí do sistema, da sequência, vamos assim dizer, que tem por finalidade transformar a energia pneumática em movimento, em trabalho útil. Então seja esse trabalho para movimentar cargas, seja para fazer movimentos de rotação. Então essa será a atividade fim aí do sistema pneumático, quem vai executar são os atuadores. Então os atuadores nós estudamos aí também em sistemas hidráulicos e nós vimos algumas informações aí a respeito dos atuadores. Aqui nos sistemas pneumáticos não será muito diferente, não. Nós iremos, na verdade, relembrar alguns conceitos que foram estudados lá nos sistemas hidráulicos. Porque o princípio de funcionamento é bem parecido com os atuadores do sistema pneumático ou dos sistemas hidráulicos, ou dos sistemas hidráulicos, ou os atuadores hidráulicos. Então aí nós temos dois tipos de atuadores. Nós temos os chamados atuadores lineares, que convertem a energia pneumática em movimento linear ou então em movimento angular. O exemplo mais comum aí são os cilindros, os cilindros pneumáticos que têm esta aparência. Então são cilindros que são utilizados aí, por exemplo, em prensas, em braços mecânicos, em braços robóticos, em sistemas elevatórios. Então nós temos aí o cilindro pneumático, que é um atuador do tipo linear. Temos também a outra classificação, a classificação dos atuadores em outro tipo, são chamados rotativos. Então se ele não for linear, será do tipo rotativo. E como o nome já indica, né, converte a energia pneumática em movimento de rotação. Transforma o movimento em rotação, transforma a energia do ar comprimido em rotação. E o exemplo mais comum é o exemplo de um motor pneumático. Então, como por exemplo, na parafusadeira pneumática, né, que é utilizada aí para apertar porcas de pneus de caminhão, borracharias. Então é um exemplo aí de aplicação de uma máquina rotativa como esta daí. Vamos falar agora especificamente dos atuadores lineares, né. O nosso intuito aqui é falar basicamente deles. Até porque, quando nossas aulas retornarem, nós iremos fazer algumas práticas. Nós faremos práticas aí com cilindros pneumáticos. Então, os cilindros pneumáticos, eles têm características aí bem parecidas com os cilindros hidráulicos. Então, relembrando aí o que vocês viram em sistemas hidráulicos, nós temos basicamente aí dois tipos de cilindros. Os cilindros de simples ação ou de simples efeito. E os cilindros de dupla ação. Então, os cilindros de simples ação, como visto lá em sistemas hidráulicos, recebem o ar em uma conexão. Vamos supor que... Vamos supor não, vamos dizer que seja por aqui. Né, por essa linhazinha aqui, ó. E aqui a simbologia dele, né? Como foi visto também lá em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, a simbologia é praticamente a mesma. Então, o ar vai entrar aqui, ó, por essa conexão, por essa linha. É... Oparar aqui o espaço da câmera, da câmera, irá aí empurrar o êmbolo, né? O conjunto êmbolo e a haste. Provocando assim o movimento do cilindro, né? O avanço do cilindro. Então, para que o... A haste do cilindro retorne... Nesse tipo de cilindro, nós teremos aí duas possibilidades. Ou o cilindro possui aí internamente uma mola, que neste caso aqui está sendo representado nessa simbologia, aqui à direita, por esse zigue-zague. Então, ao retirar a pressão, né? Ao desobstruir aqui a passagem do ar, fazendo com que o ar retorne aqui pelo mesmo orifício em que ele entrou, a mola agora irá empurrar o êmbolo da haste no sentido contrário, retornando assim a haste, né? Retornando o cilindro. Então, observe que o ar, ele só tem um caminho aqui, ele só tem uma conexão, e essa conexão, ela serve tanto de entrada quanto saída do ar. Então, esse tipo de cilindro é chamado de cilindro de simplização. Então, como foi dito, ou ele retorna por uma mola, como eu acabei de explicar, ou então ele retorna por meio de uma força externa. Então, vamos supor que esse cilindro aqui fique na posição vertical, e que aqui ele levante, por exemplo, um determinado objeto aí, um determinado peso. Então, aplicar ar, aplicar a pressão aqui, ele irá, por exemplo, elevar aqui esse peso, essa caixa, e ao retirar a pressão, o peso da caixa, ou o peso da estrutura, irá fazer a haste retornar, né? Não tendo a necessidade aí do uso da mola para o retorno da haste. Então, esse aí é o chamado cilindro de simplização. Como foi dito também, além do cilindro de simplização, nós temos o cilindro de dupla ação. Então, no cilindro de dupla ação, ou duplo efeito, o ar tem dois caminhos aí, né? Tem... Esse movimento tem dois sentidos. Então, no cilindro de simplização, o ar tem dois caminhos aí para seguir, né? Ou dois sentidos para se locomover. Então, observe na figura que o cilindro aqui possui duas entradas de ar. Então, eu ou entro aqui pela esquerda ou entra pela direita, né? Na simbologia aqui embaixo, também estão representadas aí, estão representadas estas entradas. Então, o que vai acontecer aqui é que, se, por exemplo, o ar entrar aqui pela esquerda, ele vai empurrar o êmbolo, movimentando assim a haste para frente, né? Avançando a haste do cilindro. E o ar que está contido aqui dentro, do lado direito, ele vai ser expelido pelo este outro orifício que vai servir como uma saída de ar. Então, para que nós possamos agora retornar a haste do cilindro, vamos aplicar o ar no sentido contrário agora, né? Agora, fazendo com que o ar entre pelo orifício da direita, preencha aqui o espaço da câmara de ar, né? Empurre o cilindro agora para a esquerda retornando a haste do cilindro, né? Para a posição inicial. O ar que estava contido no interior, agora na imagem aqui não dá para representar, né? Mas vamos imaginar que o êmbolo estivesse aqui, né? A haste estivesse nesta posição. Logo, aqui dentro nós teríamos ar, né? Sob pressão. Então, como nós estamos alimentando agora o ar pela direita, ele vai começar a preencher a câmara e empurrar a haste para o lado esquerdo. O ar que estava aqui dentro, né? Ele vai ser agora retirado, né? Pela esquerda, fazendo então com que a haste retorne, né? O cilindro faça o movimento de retorno. Então, este cilindro é o cilindro de duplação. Ele, inclusive, foi estudado também lá nos sistemas hidráulicos. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. A diferença agora é que o fluido é um gás, né? Um fluido gasoso, o ar comprimido. Lá no sistema hidráulico, o fluido era um líquido, óleo, óleo hidráulico. Então, nós temos aqui na imagem um tipo de cilindro de duplação, que é o cilindro que possui uma única haste. Então, nós temos este cilindro que possui uma única haste. Voltando aqui para o cilindro de simplização, o cilindro de simplização, ele também pode ser conhecido como cilindro de simplização ou cilindro de simples efeito. O cilindro de duplação é chamado ou cilindro de duplação ou então cilindro de duplo efeito. Ou seja, o ar, ele faz trabalho, ele faz efeito. Nas duas faces do êmbolo aqui, ó, da haste do cilindro, né? Então, ele faz trabalho aqui do lado direito e faz o trabalho aqui do lado esquerdo do êmbolo. Então, é chamado também de cilindro de duplo efeito. Então, o que está sendo mostrado aqui na figura é um tipo de cilindro de duplação, que é o cilindro de uma única haste. Nós temos algumas variações dos cilindros de duplação. Então, vamos observar alguns tipos de cilindros de dupla ação. Então, o primeiro deles, gostaria de fazer um comentário, é o chamado cilindro de dupla haste, né? Como já está sendo possível observar aí na imagem, né? Ele possui aí duas hastes, uma aqui do lado direito, outra haste aqui do lado esquerdo, e tem um princípio bem parecido com o de uma única haste, onde o ar entra, por exemplo, aqui na esquerda, então, movimenta a haste para a direita, e nós quisermos agora retornar esta haste da direita, vamos aplicar o ar aqui na direita, fazendo agora com que ele retorne, né? Então, o da direita retorna e a haste da esquerda avança. Então, nós temos aí um cilindro também de dupla ação, porém, uma variação daquele primeiro, né? Um cilindro chamado aí de cilindro de dupla haste. Então, nós temos aí a simbologia deste tipo de cilindro, e temos aqui a aparência de um cilindro deste tipo, que são chamados cilindros de dupla haste. Um outro tipo de cilindro de dupla ação é o chamado cilindro duplex. Antes de mostrar aqui o cilindro duplex, eu gostaria apenas de fazer um último comentário a respeito desse cilindro de dupla haste. Com relação à nomenclatura, ele é chamado de cilindro de haste dupla, ou dupla haste, ou então, ele é conhecido também como cilindro de haste passante. Então, ele pode ser chamado desta forma, o cilindro dupla haste. Então, nós temos um outro tipo de cilindro de dupla ação, que é o chamado cilindro duplex, ou cilindro em tandem, onde o ar, ele é injetado aí em câmaras separadas. Então, nós temos aqui o exemplo de um cilindro que tem duas câmaras de ar, para movimentar a mesma haste. Ele tem aqui dois êmbolos, tem um êmbolo, dois, e movimenta uma única haste. No final das contas, torna-se apenas uma. Então, o ar, ele é aplicado, por exemplo, se consiga aqui aumentar a imagem. O problema agora é pegar o pilotinho, né? Não dá para pegar, não. Bem, então observe aqui nessa imagem de cima, que nós temos aí duas entradas de ar. Na verdade, temos três conexões, né? O da esquerda, aqui a setinha da esquerda embaixo. O do meio, né? Os dois em vermelho. E o da direita, que está em azul. Então, se nós quisermos, por exemplo, fazer o cilindro avançar, nós temos que aplicar o ar na conexão da esquerda e na conexão do meio. Aí o cilindro avança. Se nós quisermos fazer ele retornar, nós agora vamos aplicar o ar no cilindro da direita. O ar que está aqui no cilindro da direita, na câmara da direita, ele vai sair pela aste do meio, desculpa, pela conexão do meio. E ao mesmo tempo, né? Essa conexão dará a possibilidade aí de que o ar entre para a câmara da esquerda, movimentando também o êmbolo da esquerda. Então, nós temos aí este outro tipo de cilindro de dupla ação, que é o chamado cilindro duplex ou cilindro em tandem, que é uma variação dos tipos aí de cilindros de dupla ação. Vou destacar aqui um outro cilindro de dupla ação, também bastante comum. Aqui nós temos a simbologia, né? E aqui a aparência de um cilindro. Nesse caso aqui ele está aberto, né? Ele está em corte para mostrar aqui as partes interiores desse cilindro. Então, outro cilindro de dupla ação que é interessante destacar é o chamado cilindro, vou voltar aqui, cilindro telescópico. Então, é um cilindro bem comum aí também, em que a haste, ela tem aí um comprimento prolongado, né? Então, nós temos aí vários estágios que permitem alongar a haste. Observe aí a aparência dela, né? Provavelmente você já deve ter visto um mecanismo parecido com o esse, né? Fazendo uma comparação aí para que você possa entender o funcionamento desse cilindro. Então, lembrem aí das antenas, dos rádios antigos, né? Que tem aquela anteninha que você puxa e ela abre várias partes, né? Abrem várias partes, até chegar no comprimento total. Então, esse cilindro funciona de maneira bem parecida. Ao aplicar o ar, os cilindros vão se deslocando, né? E aí, abrindo, vamos assim dizer, cada uma dessas partes. Então, nós temos aí um outro tipo de cilindro de duplação que é chamado de cilindro telescópico ou cilindro de múltiplos estágios. Então, a respeito aí dos atuadores, né? Basicamente aí dos cilindros que nós analisamos, vimos alguns detalhes aí desta parte importante do sistema pneumático. Então, não é algo muito complicado de se entender. Fica muito interessante, muito mais interessante, nós observamos na prática e no nosso retorno, nas nossas aulas práticas, nós iremos ver e fazer práticas aí com cilindros de simples e cilindros de dupla ação. Então, vimos aí as principais características deles. Vamos agora falar de outro importante componente do sistema. Então, vamos falar agora sobre as válvulas direcionais. Então, as válvulas direcionais, que estão sendo mostradas aí nessa figura, elas têm a função, como o nome já está indicando, de direcionar o ar, ou seja, elas têm a função de orientar a direção do fluxo do ar no sistema. Então, o ar vai ser entregue ao atuador, ele vai sair do reservatório e ser entregue ao atuador. Observem que o cilindro precisa fazer aqui, no mínimo, dois movimentos. Um movimento de avanço, esse aqui, né? Então, o cilindro tem que fazer aqui, vou pegar uma dupla ação, o movimento de avanço, ou vai aqui para a direita, ou o movimento de retorno, vai para a esquerda, a haste vai para a esquerda. Então, se nós ligássemos, por exemplo, este cilindro diretamente ao reservatório, poderia acontecer duas coisas, ou o cilindro iria movimentar-se, por exemplo, avançando aqui a haste, ou então nada aconteceria. Se você aplicar a pressão aqui dos dois lados, provavelmente nada vai acontecer com a haste do cilindro, ele vai ficar parado. Então, se ele estava antes nesta posição, como está sendo indicado aqui na figura, se você alimentar os dois lados aqui, as duas conexões, nada vai acontecer, né? Porque a pressão chega em igual valor dos dois lados, logo, o êmbolo vai ficar paradinho aí, no lugar onde ele está. ou então se você alimentar só de um lado, só uma conexão, por exemplo, alimenta a conexão da esquerda. Então, a haste vai avançar e depois disso nada vai acontecer, né? Ele vai ficar assim para sempre, vamos assim dizer. Bem, então, nós temos que fazer dois movimentos, tanto o de avanço, quanto o de retorno. E como é que nós iremos conseguir fazer estes movimentos? Eles serão feitos por meio desta válvula aqui, a válvula chamada válvula direcional. Então, aqui na imagem é mostrada uma válvula direcional. O que eu vou falar aqui sobre ela, nós já discutimos algo bem parecido no estudo dos sistemas hidráulicos. Então, o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo, que vai mudar aqui o fluido, basicamente, e o retorno da saída do fluido desta válvula. Em que no sistema hidráulico a saída do óleo é direcionada, né? Por meio da tubulação para o reservatório, de forma que o óleo agora retorne para o reservatório. E já aqui no sistema pneumático, o ar ele vai ser liberado para o ambiente, ele não volta lá para o cilindro. Então, as diferenças mais básicas aí entre as duas válvulas são praticamente os mesmos princípios de funcionamento. com essas diferenças, né? Em que o fluido são diferentes nos dois sistemas, os fluidos são diferentes e o retorno, né? A saída do fluido em que uma retorna para o reservatório e o outro envia para o ambiente, né? Libera para o ambiente. Então, nós temos aí as válvulas direcionais. Então, eu vou mostrar aqui apenas um sistema, dois sistemas aqui, dois diagramas que demonstram aqui a aplicação desta válvula no sistema e na próxima videoaula nós iremos falar um pouco melhor sobre este dispositivo. Então, nós iremos finalizar esta aula falando fazendo uma introdução sobre a válvula e na aula seguinte nós daremos um pouco mais de detalhes. Então, para finalizarmos aí o vídeo vamos observar aqui este esquema neste diagrama pneumático. então, este diagrama aqui ele tem ele é composto aqui por um cilindro de simplização é composto pela válvula direcional então, esta simbologia aqui representa a válvula direcional então, observe que a simbologia é bem parecida com a simbologia da válvula hidráulica da válvula direcional do tipo hidráulica praticamente a mesma coisa e nós temos aqui outros componentes né então lembrando aí da aula anterior alguém lembra que representa esta simbologia esta simbologia aqui representa o lubrifio ou a unidade de conservação do ar comprimido então, é aquela unidade que contém aí um lubrificante um regulador de pressão e um filtro de ar então nós temos essa simbologia que representa simplificadamente esta unidade e este triângulo aqui representa um ponto de ar ou um ponto de pressão então isso quer dizer que o circuito seria bem maior né então nós teríamos aí por exemplo um compressor um compressor que é uma bolinha né então nós teríamos o compressor do compressor aí nós teríamos os demais sistemas né a depender do porte do sistema nós teríamos um resfriador de ar depois depois do compressor nós enviaríamos este ar para um cilindro né ou para um reservatório de ar do reservatório ele seria enviado diretamente para o sistema ou a depender aí da complexidade do sistema ele é enviado para alguns algumas algumas alguns equipamentos que fazem o tratamento do ar né como por exemplo o secador de ar que vai retirar a umidade do ar e de lá sim ele seguiria para então saiu do reservatório fazer o desenho do reservatório aqui ó saiu do reservatório aí sim ele seguiria para o lubrifio então para que nós não precisemos fazer todo esse esse desenho eu posso representar eu posso suprimir essas informações representar aqui o ar comprimido né somente por esse triângulo então esse ponto esse triângulo aqui representa um ponto de pressão vamos supor que nós temos aqui uma linha de pressão que daqui derivam várias outras linhas secundárias para outros sistemas e uma delas aí está sendo mostrada aqui ó então aqui ó representa um ponto de pressão então aqui o ar entra por aqui passa pelo andar de condicionamento passa pela válvula direcional e chegando até o atuador o cilindro de simplização então como foi dito logo agora há pouco a função da válvula direcional é direcionar o fluxo de ar direcionar como então vamos observar aqui é a válvula na simbologia então observe que o ar ele saiu aqui do andar de condicionamento do brifio e encontrou aqui ó um bloqueio nós já vimos isso em sistemas hidráulicos então esse T que aparece aqui ó representa um bloqueio ou seja o ar está bloqueado não tem passagem dentro da da válvula e quando nós apertarmos aqui o botãozinho que está representado aqui a esquerda aqui pronto o botãozinho quando apertarmos aqui o botãozinho o quadrado que está aqui na posição esquerda ele movimenta-se para a posição direita ele vai ocupar aqui o quadrado da direita e ficará aqui no lugar da o quadrado da direita então ficaria nessa posição aqui ó beleza então aqui nós teríamos um triângulozinho para cima e o bloqueio que é essa parte aqui ó e aqui na direita nós teríamos deslocamento aqui desse quadradinho da direita vindo para cá beleza então observe que quando nós apertarmos o botão o ar que antes estava bloqueado ele irá dirigir isso aqui ó ele será canalizado agora para esta via dando passagem assim para o fluido dando passagem para o ar permitindo assim o avanço do cilindro ó então observe que o ar agora depois que apertar o botão o ar vai passar pela via e vai em direção ao atuador né inserindo aí ar no interior da câmera avançando a haste do cilindro quando retirarmos aí o dedo deste botão a a a válvula né tem um mecanismo lá dentro que ela agora mover esse mecanismo retornando a posição inicial ou seja bloqueando o ar novamente ó aqui no bloqueio e o ar que estava dentro da câmera aqui em cima agora vamos fazer o desenho novo então bloqueia-se o ar novamente né e o ar que estava aqui dentro então vamos supor que a haste estava ela encontrava-se aqui avançada isso quer dizer que aqui dentro tem ar né então o ar agora ele será expelido né devido a ação da mola a mola está comprimida então ela vai agora empurrar o êmbolo para a esquerda expulsando o ar daqui de dentro e observe que o ar agora segue a direção contrária né então ela vem por essa linha ao chegar na conexão ela encontra um desvio ó ela encontra o desvio vem por esta direção e é sai aqui pela conexão que está indicada pelo número 3 por esse triângulo aqui ó e daqui o ar é expelido para o ambiente bem então observe aqui a função da válvula direcional né então o nome já está indicando ela direciona o ar dentro dela né para que ela possa ser enviada lá para o atuador essa é a função da válvula direcional então nós temos um circuito aqui de acionamento de um cilindro de simplização e para finalizar vamos analisar aqui esse outro circuito circuito agora de dupla um cilindro de dupla ação então observe que o circuito é bem parecido né nós temos um uma linha de pressão um ponto de pressão de onde o ar vem né está vindo de algum lugar passa pela unidade de condicionamento chega até a válvula direcional veja que a válvula direcional agora tem uma aparência um pouco diferente da anterior né veja que ela é bem maior tem mais setas né é e a o atuador também né no primeiro neste caso aqui nós tínhamos um cilindro de simplização aqui em cima agora nós temos um cilindro de dupla ação e observe aqui o funcionamento da válvula direcional então nesta posição aqui deixa ela aqui fica quieta rapaz é não fica na posição que eu quero não né então vamos lá no celular é complicado então observe que o ar agora tem dois caminhos no retorno na ida ele só tinha na figura anterior na volta no retorno ele só tinha um caminho agora ele tem dois rabiscar aqui tá complicado porque eu não vou conseguir puxar a ponta apareceu então o ar ele na ida né ele chega neste ponto né ao nessa situação em que nós não estamos apertando o botão aqui à esquerda a válvula já dá passagem do ar né por esta via ó preenchendo aqui a a câmara fazendo com que o cilindro retorne então se no instante inicial o cilindro já estava na posição de retorno ele vai continuar na posição de retorno né assim que eu o sistema entrar em operação né tiver pressão no sistema ele vai continuar o cilindro vai continuar da forma que está não vai se movimentar né agora quando apertarmos aqui o botão esse quadrado que está à esquerda ele vai ocupar o lugar da direita e esse que está à direita vai ser afastado aqui para mais para a direita né ele vai ficar aqui né e esse aponta para baixo então essa será a nova configuração o quadrado agora mudou de posição ficará agora nesta posição vamos tentar fazer análise como é que o ar vai se comportar no interior da válvula então o ar que antes tinha este caminho né quando nós apertarmos o botão o ar agora vai ser direcionado para esse terminal do meio aqui ó e agora o ar terá o sentido dele a direção mudada na verdade a direção e é este ponto aqui estará conectado a esta linha o ar agora né segue agora no sentido da esquerda para a direita beleza fazendo então com que a haste o êmbolo avance né para fazer que o cilindro avance comprovando aí demonstrando aí mais uma vez o porquê do nome válvula direcional né ela direciona o fluxo do ar no interior da válvula é o ar que já estava aqui dentro sob pressão ele será enviado agora apagar aqui fica muito poluído ele será enviado agora para esta outra conexão para esta outra via e esta via enviará o ar agora para o ambiente liberará o ar para o ambiente beleza caso você não tenha entendido o funcionamento aqui do sistema não tem problema porque nós iremos nós volto para a posição que estava caso você não tenha entendido o funcionamento do sistema não se preocupe porque antes das aulas práticas e antes de qualquer coisa nós iremos fazer algumas simulações nós utilizaremos um programa computador que simula o funcionamento do dos sistemas né então eu sugiro na que quando chegar no momento destas aulas vocês baixem o programa que eu vou sugerir e repita os procedimentos que estarei fazendo nas aulas seguintes para que você entenda caso você não tenha entendido agora não tem problema mas será de fundamental importância você entender nas aulas de simulação de circuitos pneumáticos quando nós chegarmos lá então se não entendeu sem problemas veremos isso novamente com mais detalhes nas simulações que faremos aqui utilizando um programa específico de simulação de sistemas pneumáticos no computador beleza então pessoal ficarei por aqui finalizarei essa parte 1 do conteúdo sobre válvulas direcionais válvulas pneumáticas e no nosso próximo vídeo nós iremos estudar algumas particularidades dessa válvula nós iremos estudar aí como identificar a válvula pelo número de vias e pelo número de posições desta além disso nós também falaremos sobre os tipos de acionamentos e retorno da válvula esta aula ela será bem parecida com o que nós vimos aí em sistemas hidráulicos né então se você aprendeu bem lá esse conteúdo né quando eu falei sobre número de vias número de posições acionamentos e retorno lá em sistemas hidráulicos você não vai ter dificuldade aqui porque é praticamente a mesma coisa beleza pessoal então um abraço aí pra vocês estudem bastante se tiver dúvidas pode entrar em contato comigo e até a nossa próxima aula valeu pessoal tchau